Eu moro aqui Essa distância Dá tanta saudade Você está O que foi morar Ronde da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir A minha grana Gastei cartão Ligando toda noite pra ti Alex Gravações Estudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou E até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou E até me fez chorar Pensou no por amor Pensou no por amor Eu moro ali Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo Será que vai dar certo Essa distância Dá tanta saudade Você está O que foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir A minha grana Gastei cartão Ligando toda noite Pra ti Estudo por amor Estudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Vou pegar o ônibus Pra lhe encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou E até me fez chorar Pensou no por amor Pensou no por amor Quando Você vem com essa cara De menina levada Pensando besteira Me dá Um arrepio na pele Me dá água na boca E ficar com você Você não tem um pingo de vergonha Todo homem sonha Ter alguém assim Realizando minhas fantasias Taras e manias Você vem pra mim Uma leite na mesa Uma louca na cama Na maior safadeza Você diz que me ama Me fazendo a cabeça Louquidade e loucuras Quando você começa Ninguém te segura Me mexe, me mexe Se enrosca, se encosta Se abre, se mostra pra mim Me agarra, me arranha Me lanha Não muda que eu quero Você sempre assim Não vou dizer que não te quero Porque sabes que te quero Porque sabes que te quero Me conhece bem Agora vamos Um casal perfeito Mesmo com alguns efeitos Quem é que não tem E quando nós vamos pra cama Nossos topos se esparramam Tudo fica bem O teu querer é O teu querer é como o meu O meu é como o seu Lá não tem pra ninguém Às vezes fico só pensando Se vou até fazer os planos Bom para nós Como tem vez que joga o verde Pra saber se cai com medo De sofrer depois Você já vacilou comigo Se não fôssemos amigos Eu diria sim Não falei nunca mais contigo Vá procurar teus amigos E esqueça de mim Mas o que me adianta Eu dizer que não te quero E voltar atrás Conviver com quem não quero Não quero jamais No pisca de olho Eu corro e volto Pra você É melhor ficar assim Sempre que puder E der a gente faz amor Quando precisar de mim Basta chamar que eu vou Você diz apenas Quero sim próprio Eu te dou Não tem soro Nem conversa Meu amor Eu lhe quero Seja do Jeito que for Meu patrão Mauro Indrele Segunda-feira Nós estamos lá em São Luís Não vou dizer Que não te quero Porque sabes que te quero Me conhece bem Formamos um casal de peito Mesmo com alguns efeitos Quem é que não tem? E quando nós vamos pra cama Nossos copos se esparram Tudo fica bem O teu querer é como o meu Meu é como o seu Lá não tem pra ninguém Às vezes fico só pensando Chego até fazer os planos Bom pra nós Você já vacilou comigo Se não fôssemos amigos Eu diria sim Não fale nunca mais comigo Vá procurar teus amigos E esqueça de mim Mas o que me adianta Eu dizer que não te quero E voltar atrás Conviver com quem não quero Não quero jamais No piscar de olho Eu corro e volto Pra você Sempre que puder E ter a gente Faz amor Quando precisar de mim É só chamar que eu vou Você diz a pena Quero sim Pronto Eu te dou Não tem choro Nem conversa Meu amor Eu lhe quero Seja duro Do jeito que for Ô paixão Alex gravações O som dos paredões Mas um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala A marca desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esconder Pra mim só tem você E o resto é solidão Me diz pra que Mais um dia que passa E nada de você chegar E a vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar Nem mesmo nos meus sonhos Você vai me ouvir gritar Você vai me ouvir gritar Pra que Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que Tentar me esconder Pra mim só tem você E o resto é solidão Me diz pra que Meu amor Me apaixonei Amos felizes e velho Mas tudo acabou Alex Gravações Partiu de sua saudade E o grande amor Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela me agola triste O amor me perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas a verdade Essa música fere O meu coração Sei quando esta canção Ela ouve tocar Mesmo nos braços de mudo Vibrando no amor Que é o amor Que recordará nossos filhos E o like foi teu Então vai chorar de saudade Assim como eu Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela me agola triste O amor me perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas a verdade Essa música fere O meu coração Mas a verdade Esse amor lhe refere O meu coração Alex Gravações Se diga meu bem Por que a gente Briga tanto assim Se eu sou louco por ti Você morre por mim A última vez que brigamos Você me deixou Mas não demorou muito tempo E quando voltou E quando voltou Confesso que eu tive medo De tudo acabar Pedindo pra Deus Lá em casa Pra você voltar Pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Não podemos viver separado Como o sol e o luar Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Tira na minha cabeça Perdoa o céu Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Tira na minha cabeça Perdoa o lugar Perdoa o céu Parabéns Maranhãozinho Quem diga meu bem Por que a gente Briga tanto assim Se eu sou louco por ti Você morre por mim A última vez que brigamos Você me deixou Mas não demorou muito tempo Enquanto voltou Confesso que eu tive medo De tudo acabar Perdi todo adeus Lá em casa Pra você voltar Se demora sim Um pouco mais Eu iria te buscar E não podemos viver separado Como o sol e o luar Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Tira na minha cabeça Perdoa o céu Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Tira na minha cabeça Perdoa o céu Tira na minha cabeça Você mora no meu coração Tira na minha cabeça Som dos paredões Malena Esqueça bem-me, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo Eu te amo Eu estou apaixonado por você O diamante O diamante O diamante O outro e rosa Minha senhora É meu, é meu e seu Tudo o que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúme de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Dei por antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Dei por antiga Eu vim gravar e aposar lá em Sadoca Obrigado pelo carinho Mais uma apaixonada pra você Quando a gente faz assim Tu és o maior amor da minha vida Tu és uma estrela Guiando meus passos Nas horas tristes Nas horas mortas Minha querida Tu és o maior amor da minha vida Tu és o maior amor da minha vida Enquanto existi lá no céu Uma estrela brilhando Uma estrela brilhando E o sol no infinito Deu o poço queimando Eu me guardando Tu és o maior amor da minha vida Tu és o maior amor da minha vida Você é o maior amor da minha vida Tu és o maior amor da minha vida Gostarás a luz, vai iluminar o meu caminho Gostarás querida, o maior amor da minha vida Enquanto eu existi lá no céu, uma estrela brilhando E o sol no infinito, teu poço queimando Gostarás a luz, vai iluminar o meu caminho Gostarás querida, o maior amor da minha vida Gostarás querida, o maior amor da minha vida Você fugiu de mim, você quem diz assim, você mudou demais Todo seu defeito, me feriu no peito, me passou pra trás Todo seu defeito, me feriu no peito, me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou Fala do mal de mim, vem vim brincando assim, matando nosso amor Fala do mal de mim, vem vim brincando assim, matando nosso amor E começou o bebê, começou o bebê, começou a fumar e até se vender Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não me quer sorrir Ou vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Ou vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, paixão! Oh, paixão! Oh, paixão! É madrugada e eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Não sei o que você está fazendo agora Você pensa em mim e chora Vou estar nem aí O que eu sinto por você é amor Perdoa por favor Se eu te marco eu Nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar as estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Eu cantar pra você Eu te amo e nunca mais vou te esquecer É madrugada e eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Não sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chora Pois sabe em mim e chora Obrigado Maranhãozinho pelo carinho O que eu sinto por você é amor Perdoa por favor Se eu te marco eu Nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Por você Por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Eu cantar pra você Eu te amo e nunca mais vou te esquecer Eu te amo e nunca mais vou te esquecer Já era tarde quando ela me ligou Arrependida me pedindo Pra mudar Com o telefone ela implorava o meu perdão Com o telefone então ouvi ela chorar Ela tentou me seduzir Me conquistar E também disse que agora é pra valer Eu tenho medo Eu já conheço essa história Ela tem o dom de me fazer sofrer O nosso amor já era Pra mim ele virou passado Sei que é caso complicado Foi tão fácil entender O nosso amor já era Foi você quem quis assim Pisou na bola, judiou em mim Agora eu sei que o nosso amor já era Alô, Aldi Dom Prefeito do Junco E aí, Mauro Ela liga assim, ó Já era tarde quando ela me ligou Arrependida me pedindo pra voltar Por telefone Por telefone ela implorava o meu perdão Por telefone então ouvi ela chorar Ela tentou me seduzir Me conquistar E também disse que agora é pra valer Eu tenho medo Eu já conheço essa história Ela tem o dom de me fazer sofrer O nosso amor já era Pra mim ele virou passado Sei que é caso complicado Foi tão fácil entender O nosso amor já era Foi você quem quis assim Pisou na bola, judiou em mim Agora eu sei que o nosso amor já era Oh, baixando demais O nosso amor já era Você pode revirar o mundo E não vai achar que quem é melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um crime de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor nessa cama Eu duvido em que eu sonho não se amar Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor É assim Oh, baixão A sala tão fria O vento batia na minha janela Meu rosto molhado Lágrimas caíam sobre o tapete Na sala tão fria Aqui não tem vida Pois a minha vida já não existia Veio desespero Veio desespero sair Veio um louco Correndo pra rua Abraçando e abracei você Implorando ajuda Me desculpe amiga Eu não lhe conheço Não me deixe agora Me leva pra algum lugar Preciso falar Preciso falar Vou desabafar Perguntar a você Já sofreu de amor Já se apaixonou Por alguém um dia Você vai entender A razão e o porquê A minha loucura Assim se me num No meio da rua Meu amigo dói Essa dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode E tanto chorar Temores brinquei Temores duvidei Hoje estou sentindo A mesma voz Os meus vés Temores brinquei Temores duvidei Hoje estou sentindo A mesma voz Os meus vés Chicão dos teclados Davi Produções Drama Produções Valeu garoto De Goiânia para o Brasil Você me pede na carta Que eu desapareça Eu nunca mais te procure Pra sempre esqueça Posso fazer tua vontade Atender seu pedido E mais esquecer a bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade É tempo perdido É tempo perdido É tempo perdido É tempo perdido O dia inteiro O dia inteiro Te odeio Te busco Te caço E mais o meu sonho De noite Te vejo Te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém rouba Ninguém tira E melhor sonhar Na verdade Que amar Na mentira Tem muito mais paixão Pra você Gote de sucesso Depois de muito tempo Acordado Já cansado De tanto sofrer Essa noite Eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu Em meu quarto E sorrindo Me estendeu a mão Se atirou Em meus braços E beijou-me Com emoção E matando a paixão E colina Em delírio De felicidade Em soluções Você me dizia Amor Que saudade De repente Em menos de minutos Você se transformou No vulto E logo desapareceu De repente De repente Em menos de minutos Você se transformou No vulto E logo Quis aparecer Quando acordei Quando acordei Não te vi E desespero Minhas lágrimas Molharam As fronhas Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não lhe ver Amor Como é triste Acordar E não te ver Vem Nem mesmo Outro rosto bonito Me faz esquecer Nem mesmo O sabor De outra boca Me substitui Nem mesmo Os melhores momentos Nos braços De alguém Fará Porque seja de novo O mesmo que foi A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços Quase impossíveis Pra se entender Por que E uma coisa estranha Marcou nosso fim Um cara qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregado em você Que já é minha cruz Nem mesmo Com mil orações Consegui me livrar Você Se ligou Faz seu mês Saiu por aí Se saio Porém Eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços Quase impossíveis Pra se entender Por que E uma coisa estranha Marcou nosso fim O que era qualquer Foi levá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Sem você não me verei Todo amor Nesse mundo Pra você Eu entreguei Oh, oh, oh Yeah, yeah Sem você Não viverei Pode logo Não suporto Essa distância De você Por isso Eu peço Que escreva Uma carta Por favor Meu coração Está pedindo Pode logo Meu amor Oh, oh, oh Yeah, yeah Sem você Não viverei Todo amor Nesse mundo Pra você Eu entreguei Todo amor Nesse mundo Pra você Eu entreguei Eu te amo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.